Um castelo medieval em plena zona sul do Rio. Conhecido como Dakota Carioca, o edifício Seabra é diferente de qualquer outro na cidade. O jornalista Rafael Bocor e o arquiteto Jorge Bittar mergulham conosco na história deste ícone da arquitetura carioca. Um símbolo de inovação e requinte na Praia do Flamengo. Construído numa época em que ser elegante era morar em Casarões, o edifício Seabra fez parte do início de uma nova tendência no Rio. No começo dos anos 20 do século passado, a cidade passava por uma grande modernização. Grandes avenidas, como a Beira Mar e a Avenida Central, atual Rio Branco, foram abertas. Várias construções foram demolidas. Surgiam os primeiros edifícios, também chamados de casas de apartamentos. Entre 1925 e 1927, as pessoas começaram a buscar a aproximação da região central do Rio. E as habitações coletivas passaram a ser apontadas como a melhor solução. O edifício Seabra nasceu em 1931, bem no meio desta transição. Alguns fatores foram decisivos para esta mudança. Construções em áreas nobres consideradas modernas e reportagens de jornais e revistas que descreviam os prédios como sinônimo de progresso. A cidade não parava de crescer. Nós já tínhamos superado de longe um milhão de habitantes. Nós já estávamos com quase dois milhões. Havia terrenos valorizados. E você tinha que criar espaços novos para moradia. Não era uma coisa fina, uma coisa refinada, morar numa casa de apartamentos. Era como se você morasse num cortiço. Então os arquitetos se esmeravam em fazer halls luxuosos com pinturas, obras de arte, mármores raros. Por exemplo, aqui você tem o mármore verde de Verona, você tem o mármore laranja da Sibéria, você tem o mármore preto belga, um verdadeiro festival de mármores. O prédio foi um presente do comendador português Gervásio dos Santos Seabra para a mulher dele, a italiana Assunta Grimaldi Seabra. Ele era um banqueiro que se tornou o principal empresário do ramo têxtil no Brasil. Ela, que era parente do príncipe Rainier de Mônaco, queria um edifício inspirado no estilo europeu da Renascença, que, segundo os estudiosos, se localiza entre meados do século XIV e final do século XVI. O resultado foi um gigantesco castelo medieval revestido de pedras em plena zona sul do Rio. Com as espessuras das paredes de 60 centímetros e com o pé direito de 3,75 a quase 4 metros de altura, o que acontece? O calor bate e reflete. A única desvantagem que tem é o seguinte, se for um calor muito incidente, a pedra pode absorver muito esse calor e durante a tarde ela pode soltar esse calor. Mas a vantagem do pé direito alto faz com que o quê? Ele ventile e o prédio fique sempre fresco. Mas o Seabra também foi um símbolo de inovações. Foi o primeiro prédio aqui do Rio de Janeiro a ter cabeamento para telefone fixo, né? Foi o primeiro aqui do Flamengo a ter incinerador de lixo. Um dos primeiros a se preocupar também com o reservatório de águas, que na época era muito comum faltar água aqui no município, né? Então tinha três reservatórios de água que dava para 120 mil litros. Por causa da semelhança com o prédio de Nova York onde morou John Lennon, o edifício Seabra também ficou conhecido como Dakota Carioca. Mas por dentro ele também impressiona. Uma gigantesca luminária de ferro fundido se destaca no teto do hall de entrada. O chão de mármore importado faz desenhos diferentes. Esse prédio é um exemplo típico de um estilo renascentista, dado aos elementos contidos nele, como por exemplo os arcos, o excesso abusivo de adornos, as grades, os lustres feitos de ferro fundido, a concepção de diversas padronagens de cores, os detalhes mínimos que você tem, por exemplo, cravejados na madeira. O administrador Manuel Rui conhece como poucos a história do edifício Seabra. Ele trabalhou para os donos durante 47 anos e herdou um apartamento no décimo andar, mas nunca morou aqui. O que eu herdei é um escritório, é uma biblioteca na época dele. E essa biblioteca, ele descia do décimo primeiro andar, o décimo segundo, décimo primeiro andar, para ficar lá na biblioteca dele. Ele gostava muito de ler, então tem livros que não acabam mais. E eu não posso desmanchar uma coisa, é um escritório lindo, tem uma beleza especial, e eu não consigo, de forma alguma, fazer qualquer mudança nele. E como eu não preciso de usar o apartamento para morar, eu venho para cá para me divertir, lendo. A família Seabra morava nos três últimos andares. Cada um tinha 800 metros quadrados e uma portaria particular com elevador privativo que deixava os moradores dentro de casa. Encantado com o edifício que faz parte do seu livro sobre casas e prédios do Rio, o jornalista Rafael Bocor teve a oportunidade de fotografar o Seabra por dentro pela primeira vez. E já pensa em usar as fotos na segunda edição que está a caminho. É um caso a se pensar, eu acho que sim, porque o Seabra vale muito a pena. No primeiro teve a parte externa, no segundo eu vou colocar só as fotos internas, que rendem muitas, né? Eu vou ter que selecionar dez, mas isso é com um aperto no coração, porque tem dezenas de possibilidades de imagens aqui dentro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto